Boa noite, emboscado ou tentativa de assalto? Essas são as duas linhas de investigação da polícia para um atentado contra um inspetor da Polícia Rodoviária Federal. Ele foi baleado no início da manhã de hoje no viaduto do Cianabr 324. Os tiros atingiram o parabrisa e a lateral do carro, sete no total. Um inspetor-chefe da Polícia Rodoviária Federal, Jornaldo Correia, reagiu. Houve confronto. Um bandido ficou ferido. Jornaldo foi baleado no ombro e na barriga. Um inspetor da Polícia Rodoviária Federal vinha de Feira de Santana e ia pegar esse retorno aqui do Cia para ter acesso ao sentido oposto da BR-324, quando foi surpreendido pelos bandidos. Segundo testemunhas, quatro homens em um carro teriam atirado no policial. Ferido, ele ainda conseguiu dirigir três quilômetros até o posto da PRF em Simões Filho. Colegas de farda o levaram para o Hospital Geral do Estado. Um carro fecha um carro de um policial. Um policial pardado. Os caras abrem fogo contra o policial. Tem que averiguar para ver. No hospital, a família se mostra tranquila com o estado de saúde. Ele está bem. A gente está esperando ver o que é que os médicos, qual o resultado que os médicos vão dar. Mas a gente agradece desde já a todos que vieram aqui. A polícia está investigando o caso. Pela característica dos tiros, a forma como aconteceu, a semena-se muito a emboscada. Mas ele dirigiu um veículo e a gente sabe hoje em dia a quantidade de assaltos a veículos, principalmente picapes. Então pode ser também uma tentativa de assalto, né? A gente não tem como afirmar. O policial passou por uma cirurgia agora à tarde. O estado de saúde dele é estável. O caso está sendo investigado pelas Polícias Federal, Civil e Rodoviária Federal. Dois irmãos gêmeos foram assassinados com requintes de crueldade na região da base naval de Aratu. Os corpos dos irmãos foram encontrados decapitados com marcas de tiros e facadas. Ainda não há identificação. A oitava delegacia de polícia que investiga o caso não tem nenhuma pista sobre o crime. Uma mulher foi presa quando tentava levar drogas para colegas de cela do filho dela na delegacia de Riachão de Jacuípe, a 190 quilômetros de Salvador. A dona de casa, Letícia Soares da Costa, de 48 anos, levava maconha e cocaína escondidas em potes de iogurte. Segundo a polícia, o filho de Letícia, Maurício de Anchieta, esteve preso por quatro meses na mesma delegacia e foi liberado na semana passada. Depois disso, os policiais receberam uma denúncia e começaram a investigar uma movimentação na casa deles, o que acabou levando à prisão da acusada. Vamos agora às informações do trânsito na capital. Felipe Brandão está com o Mochilinque. Boa noite, Felipe. Onde você está? Boa noite, Marcos. Boa noite a todos vocês que acompanham o Jornal Bahia Record. Pois é, Marcos. Agora eu estou aqui na nossa equipe de reportagem, exatamente na BR-324, sentido Salvador, bem próximo já da Avenida Bonocor. E olha, você que está passando pela Avenida Bonocor, ou está pensando em passar por lá, uma passeata política, deixa o trânsito congestionado no centro da cidade. Então, quem estiver indo para essa direção deve evitar o tráfico pela Avenida 7 de Setembro, na região do Relógio São Pedro, especialmente no sentido Praça Castro Alves. Segundo ainda a Transalvador, o evento deixa o trânsito intenso também na Avenida Cadeal da Silva, também sentido Rio Vermelho, e Avenida ACM sentido Iguatemi. E olha, Marcos, para todo mundo que é telespectador da TV Itapuã, que acompanha a programação, já pode conhecer um pouco mais do nosso Mochilink, que é um equipamento pequeno, parece um verdadeiro computador, e pode trazer também imagens ao vivo, como você acompanha agora, de qualquer ponto da cidade, mostrando os acontecimentos aqui de Salvador. Mas daqui a pouquinho eu volto com mais informações e com o nosso Mochilink ao vivo, mostrando as imagens do trânsito da cidade. Marcos. Obrigado, Felipe. Informação ao vivo, através do Mochilink da TV Itapuã. E a polícia realizou hoje uma operação de combate ao tráfico de drogas na região do Centro Antigo de Salvador. Duas pessoas foram detidas. Durante a tarde, os policiais concentraram a operação no Mercado Municipal São Miguel, na Baixa dos Sapateiros. Durante as abordagens, eles procuraram drogas e armas. Outro objetivo era combater o consumo de crack na região. A polícia encontrou uma pedra da droga com este morador de rua e uma quantidade de maconha com este vendedor ambulante. A polícia ainda fez buscas em alguns boxes do mercado. Nada foi encontrado. As pessoas detidas com uma droga foram encaminhadas para a delegacia e, em seguida, liberadas. Daqui a pouco eu tenho as notícias do futebol aqui no Bahia Record. E ainda nessa edição, você vai ver flagrantes de venda e consumo de drogas em praças públicas de Salvador. E você vai ver imagens agora da Avenida Garibaldi ao vivo. É o trânsito de Salvador, trânsito tranquilo. Agora, às 6 horas e 31 minutos. Tchau. Tchau.